É, Páscoa, feriado, todo mundo viajando, né? É, eu também vou viajar, vou para Lençóis Paulistas. Aqui, ó. Lençóis Paulistas, são macios, são bons, e não custa nada, é bom para pobre. Se você é pobre também em pneu, é ótimo. Porque a Páscoa, para o pobre é mais difícil, né, pessoal? O ovo de chocolate está muito caro. O ovo de chocolate está tão caro que tem gente aí pedindo ajuda para a Betina para comprar um ovo. Está tão caro um ovo de chocolate que os pobres estão tendo que parcelar em 12 vezes. Senão não dá. Fica aquele dilema, né, você fica pensando. Ou eu compro um ovo de Páscoa ou eu dou entrada no apartamento. O que será que eu faço? Pelo amor de Deus, o ovo está tão caro que você fica se pensando assim. Nossa, o que vem dentro do ovo? O ingresso para a Copa? O ovo anda tão caro que o governo devia criar um programa. Meu ovo, minha vida. Todo mundo ia poder participar, menos até o ingresso. Mas o resto, sim. Está tão caro que eu estou pensando em fechar esse canal no YouTube e começar a vender ovo de Páscoa. Não dá pra nada. O que você faz? Eu sou vendedor de ovo de Páscoa. E é um mais caro que o outro, né? Você sabe qual, por exemplo, qual que é o ovo de chocolate mais chocante que tem? É o Choquito. Sabe qual que é o ovo de chocolate preferido do Thor? É o Torto Guita. Sabe qual que é o ovo de chocolate preferido das mulheres? Batom. Agora, eu que sou pobre, entendeu? Eu estou evitando de comer ovo. Eu estou numa dieta. Quando alguém me pergunta, eu dou aquela desculpa, né? Não, não é porque eu não tenho dinheiro, não é porque eu estou de dieta. Esses dias um amigo meu perguntou, Ronaldo, você não vai comprar ovo de chocolate esse ano? Eu falei, não, eu estou evitando coisas que engordam. Massas, chocolates, mulheres. Estou evitando tudo que engorda. É claro que a Páscoa, né? É um feriado mais religioso, né? Coelhinha, essas coisas, tudo é um mito, né? Que foi criado, né? Para poder enganar as crianças, né? Para tornar divertido, né? Diz que uma vez teve um filme, né? Que fizeram um filme nacional. No filme tinha um Papai Noel. Tinha uma loura inteligente. Tinha um saci. E tinha o Temer Brocha. O Temer. Aí eles acharam uma nota de 100 reais. Quem que achou a nota? Foi o Temer Brocha. Porque ele é o único que existe nessa história. Diz que uma vez o Coelhinho da Páscoa, né? Chegou no barco e perguntou lá para o dono do barco. O senhor tem ovo em conserva? O Coelhinho, acho que não estava muito bom. Ele não tinha conseguido botar os ovinhos, né? Porque no mundo da fantasia o Coelhinho bota ovo, né? Mas aquela vez ele não conseguiu. Ele perguntou para o dono do barco. O dono do barco falou, não, não tem ovo em conserva. No outro dia o Coelhinho voltou lá de novo. O senhor tem ovo em conserva? O dono do barco falou, não, já disse que eu não tenho. No outro dia o Coelhinho voltou lá de novo. O senhor tem ovo em conserva? No barco já ficou nervoso. Eu já te falei que eu não tenho. Se você voltar aqui de novo, eu vou pregar você na parede, seu Coelhinho danado. No outro dia estava lá o Coelhinho de novo. Qual dia? O senhor tem pregos? Não, pregos não, eu não vendo pregos. Aqui é um barco, né? Ah, tá bom. Então o senhor tem ovo em conserva? Já a velhinha, a páscoa da velhinha é diferente, né? Ela estava indo no tatuador. A velhinha sentou no ônibus e colocou um saquinho de papel, né? No banco do lado que estava vazio. Daqui a pouco subiu um outro passageiro e ele foi sentar correndo. Ela já divertiu ele. Ei, cuidado, moço. Ela pegou o saquinho e puxou. Cuidado com os ovos. Ela falou, desculpa, eu nem percebi que tinha um saquinho aí. Ele olhou para ela e falou, são ovos? Ela falou, não, são pregos. Chegou no tatuador. Ela falou para o tatuador, eu quero que você tatue aqui na minha nádega à direita um coelhinho da páscoa escrito Feliz Páscoa. O tatuador falou, tudo bem. Foi lá, ele desenhou um coelhinho lá bonitinho, escreveu Feliz Páscoa e tatuou. Ela falou, agora eu quero que você tatue aqui na minha nádega à esquerda o Papai Noel e escreva Feliz Natal. O tatuador achou estranho, mas foi lá o trabalho dele, né? Foi lá e tatuou. Aí ele perguntou para ela, escuta, vovó, por que você não pediu para tatuar o coelhinho da páscoa de um lado e o Papai Noel do outro? Ah, meu filho, é porque o véio, sabe, meu marido, ele vive dizendo que não tem nada bom para comer em casa entre a páscoa e o Natal. Já os rapazinhos alegres, né, também comemoram a páscoa. Um dia estavam dois rapazinhos alegres andando na época de páscoa, aí um perguntou para o outro assim, quem você ia querer ganhar de páscoa? Ele falou, ah, eu ia querer um ovo. Um ovo, sabe, de chocolate, cheio de bilau, tudo durinho. E você? Ah, eu ia querer também um ovo de chocolate, sabe, cheio de bilau, mas tudo mole. Eu falei, credo, você está louca, que linda. Você está louca? Para que um ovo de chocolate cheio de bilau mole? Eu falei, mas porque quando ficar durinho, eu encho dois ovos. Mal falaram nisso, passou o marinheiro. Elas viram o marinheiro andando na rua. A uma já caiu de olho nele e falou, ai meu Deus, eu vou pegar esse marinheiro. Ela falou, querida, nós estamos na Semana Santa, não pode comer carne. Não quer dizer, boba, marinheiro é peixe, marinheiro pode. E o pobre, que nem o Jô de Scredson, que era tão pobre, coitado, também que tinha o direito de comemorar a Páscoa, né, todo ano ele dava, todo ano ele dava nescau para as galinhas, né, para ver se elas botavam o chocolate. Não dava certo. Ele ainda fazia pesquisa de preço, né, mas eles achavam ovos quebrados, que às vezes é mais barato, ovos de liquidação, né, tal. Ele chegou uma vez lá no mercado e falou assim, escuta, quanto que está mais em conta, mais barato aqui dos seus testículos de chocolate? Ela falou, o quê? É, os testículos, os testículos de chocolate para a Páscoa. Eu falei, cara, não é testículo, são ovos. Ele falou, eu sei, mas é onde eu moro todo mundo é tão pobre que se eu falar ovos o pessoal cai em cima. Não tinha jeito, o Jô de Scredson não conseguia comprar ovo de chocolate porque era muito caro, coitado. Mas ele vivia feliz, estava lá feliz da vida, sempre comemorando, chegou na Páscoa e ele estava mais feliz do que nunca. Um amigo dele falou, o Jô de Scredson, por que você está tão feliz, cara? Você é pobre, não conseguiu nem se quer comprar um ovo para você comer? Toda Páscoa é a mesma coisa, chega Páscoa e você não consegue comprar um ovo, por que é essa alegria toda? Eu falei, cara, o pé está pelo meu lado. Eu passo o Natal sem panetone, Páscoa sem ovo. Então, provavelmente, eu vou passar afinado sem morrer. Bom, pessoal, só umas piadinhas aí de Páscoa para te contrair. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like aí embaixo, não custa nada, leva um segundinho. Isso ajuda o canal, ainda mais agora que o YouTube está bugado. E eu espero, de todo o coração, desejo a vocês uma feliz Páscoa. Essas piadinhas são só para te contrair, mas a Páscoa também é um feriado religioso, é um feriado onde as pessoas passam com a família, onde as pessoas têm um pouco mais de harmonia. Então, obrigado para todos vocês. Eu desejo que vocês passem uma boa Semana Santa, uma boa Páscoa, ok? Obrigado aí por ter assistido o vídeo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus